Venha fazer administração na Unifavest. Explico o estado de administração porque é uma faculdade bem ampla, uma faculdade que abre muitas portas para diferentes áreas. A Unifavest tem um excelente campo de estudos, ela tem muita infraestrutura, então é uma universidade que ela adere ao aluno e ela tem tudo para ter um bom desempenho nas aulas. As aulas na administração são aulas bem dinâmicas, a gente troca assuntos com o professor em todas as aulas, a gente aborda vários temas, a gente vê estratégias. É bem real mesmo como funciona o dia a dia do administrador. Eu me indico com a Unifavest porque ela é reconhecida pelo Ministério da Educação e ela tem excelentes professores que vão estar à disposição para tirar qualquer dúvida que o acadêmico tiver. Vestibular de Inverno 2020 online da Unifavest. Inscrições em unifavest.edu.br